Música Aguardem a nova promoção do Marmitex da Ivonete. Olá internautas, nós estamos na Polícia Militar aqui em Guaxupé e hoje nós vamos falar de um assunto que é tatuagem. É tatuagem de apologia ao crime e menores estão sendo apreendidos com tatuagens de apologia ao crime. Major Afrânio, seja bem-vindo a MacGyver TV. Um menor que vocês prenderam em uma ação, ele estava com uma tatuagem fazendo apologia ao crime, é isso? Na realidade nós já tivemos vários menores, foi uma situação que eu tenho percebido na cidade, menores com tatuagens que pelos conhecimentos policiais, até situações de redes sociais, são tatuagens entendidas como apologia ao crime. Ou ao uso de drogas, ou à prática de crimes, ou inclusive a prática de crimes contra policiais. Como que a polícia age nesse caso? É crime isso? Como que o pai e a mãe autorizou ou não autorizou? Bom, primeiro que a apologia ao crime está prevista no Código Penal. E de acordo com a amplitude disso, o próprio tatuador, o próprio grupo de menores pode vir a ser responsabilizado. Quanto à questão da tatuagem no menor, ela é proibida. Porque a tatuagem é entendida em alguns casos como lesão corporal, e é uma coisa que vai definir o resto da vida da pessoa. Então, ontem mesmo, um dos menores apreendidos, ele alegou que o pai e a mãe tinham autorizado. Mas vários casos, uma simples internação do menor para ele cuidar da saúde dele, no caso internação de usuários, crônio de drogas, tem que ter autorização judicial. E imagine se praticar uma lesão corporal em uma criança ou adolescente. É crime? É crime. E aquilo disso, tudo aquilo que é uma incapacitação definitiva, como perda de órgão, a pele é um. É entendido como um órgão do nosso corpo. E se a lesão for permanente, a lesão é grave. Então, a gente esclarece a todos os profissionais que mexem com essa área de tatuadores. Muitos são profissionais incompetentes, mas não arrisquem com essa questão envolvendo o menor. O menor hoje é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A doutrina entende como uma proteção integral do menor e isso não pode estar ocorrendo na nossa cidade, como a gente tem visto aí. Não depende, então, da autorização do pai e da mãe. É crime. O pai e da mãe autorizou, mesmo assim, é crime. É, o menor para ele trabalhar, para ele exercer algumas atividades, para que ele faça alguns caminhos de atendimento, sempre ele é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não vá fazendo assim de forma empírica, de forma com desconhecimento, porque todos podem ser responsabilizados, inclusive os pais. Nossa, o senhor falou também aí das redes sociais. Nós percebemos aí muitas vezes que são muitos grupos, né? Às vezes o pessoal joga, até no grupo meu mesmo lá, informações aí da polícia, né? Informações de blitz, informações de não sei o quê. Eu já falei nos grupos, o pessoal que administra os quase 50 grupos que agora a gente está aí, estão excluindo quem passa esse tipo de informação. Esse tipo de informação também da polícia é crime? É crime, nós temos verificado em diversos grupos na nossa área. O crime é o mesmo previsto no artigo 265 do Código Penal. E a pena vai de reclusão de um a cinco anos. Então, é uma pena pesada, uma pena que não cabe inicialmente aos benefícios da Lei 9.099, que é acima de dois anos. Já é a arbitração de fiança, ou a própria questão de ser encaminhada para o próprio juiz para a arbitração de fiança, que vai depender caso a caso. E eu chamo a atenção, nós temos conhecimento de todos os grupos na cidade. Então, alguns aí, nós estamos fazendo ações aí para já coibir esse tipo de prática, porque está colaborando com o crime. Nós estamos com o cidadão de bem, que se julgue cidadão de bem e colabore com a polícia. É como eu já andei até discutindo, saí de alguns grupos aí, que o pessoal mandou mensagem. Você, no momento que você manda uma mensagem de uma blitz, de uma ação da polícia, você está atrapalhando o trabalho da polícia, né? E por que você está atrapalhando? Porque, às vezes, um cara fez um assalto, o cara furtou uma motocicleta, como nós já acompanhamos, já fizemos várias matérias de pessoas com mandados de prisão, não só daqui de Guaxupé, mas do Brasil todo, que já foi preso aqui em Guaxupé, em ações da polícia, em blitz da polícia militar aí na cidade. Então, foram motocicletas recuperadas, foram carros recuperados e autores aí, né? Ou receptadores presos porque a polícia militar realizou essa blitz. Então, se você avisa, amanhã ou depois você tem o seu carro furtado, você tem a sua motocicleta furtada, você tem a sua casa furtada. Por quê? Porque você passou a informação da ação da polícia onde eles estavam agindo. Isso acaba prejudicando a cidade como um todo, porque a vítima pode ser você sem saber se teve o seu veículo furtado ou se teve a sua residência arrombada. Você está dando cobertura para esse indivíduo conseguir fugir, ter isso na fuga da polícia. Tá aí, mais informações aí para vocês a respeito disso aí. Tomem cuidado, então fiquem atentos e colaborem aí com o trabalho da polícia. E cuidado também com notícias fake também. Bem, muitas pessoas às vezes colocam informações antecipadas, esperem. Nós sempre acompanhamos o trabalho das polícias e colocamos a notícia correta ali do que aconteceu, de como que foi a ação policial. Não adianta colocar antes sem saber e mandar aí nas redes sociais, mandar nos grupos que vocês também estarão cometendo crimes. Mais alguma informação para a população? Não, a gente agradece a uma grave cooperação que nós temos tido aqui. Nós temos conseguido uma redução nos índices criminais da cidade. Precisamos melhorar alguns índices ainda, e é só com o apoio da comunidade, das redes de proteção, da rede de comércio, da rede de postos, das redes de vizinhos protegidos e de informação. Nós tivemos aí recentemente diversas ocorrências com êxito, ocorrências envolvendo com o tráfico de drogas, como a gente disse. Os assaltos que a gente tem na cidade são mobilizados, são iniciados ou motivados pelo tráfico de drogas. O menor que está indo roubar o mercado, a loja ou a residência, está sendo pressionado pelo tráfico de drogas, muitas das vezes para pagar a dívida de drogas. Isso acontece na nossa cidade. E a gente pede que a comunidade se sensibilize, que quanto menor o tráfico, o uso de drogas na cidade, menor a criminalidade. Major, muito obrigado. Está aí informações importantíssimas para vocês aí. Continuem conectados que voltamos a qualquer momento com novas informações. De 30 de maio a 3 de junho, a Cidade do Leite do Café se transforma em um grande festival para você. Guachupé Café Festival. Shows gratuitos. Exposição de artesanatos e cafés. Dia 31, o Grande Encontro. Dia 1º, 14 bis. Dia 2, Regis da Nese. Além de 18 shows com os filhos da terra. Venha para Guachupé. Apoio, exportadora de café, Guachupé e leite e fazenda. Realização Prefeitura de Guachupé.